Oi gente, tudo bem com vocês? Então gente, como vocês viram no último vídeo, é esse que está passando aí, que eu vou deixar aqui na descrição o link para quem não viu, tá bom? Eu finalmente finalizei o meu pergolado rústico. Então gente, há muito tempo eu queria fazer esse pergolado do ladinho dessa primavera, porque eu quero colocá-la lá em cima. Ela é daquelas primaveras que é pendente, né? E aí, ó, eu não fui podando ela e ela ficou desse jeito aí, ó, cheio de galhos, todos esparramados aí, ó. Vou ter que entrar aí no meio, vou levar muito espinhada. Já estou preparada, gente. E aí eu vou fazer uma poda, né? Eu não sei exatamente como que é que faz, gente. Eu vou fazer do jeito que eu sei, do jeito que dá para eu fazer aí. Vou pegar e deixar aqueles galhos mais grossos, né? Para poder amarrar lá em cima do pergolado, tá bom? E gente, como vocês viram aí, eu vou usar a faca mesmo, porque é o que eu tenho aí, tá bom? Não comprei ainda o alicate ou a ferramenta que é de fazer poda aí. Não comprei ainda, então vou usar o que eu tenho, beleza? E se não der certo, eu troco aí. Eu acho que eu tenho serrote. Enfim, gente, o importante é que eu preciso fazer essa poda aí. Então, bora lá comigo. E se você é novo aqui, se inscreva no canal, curta o vídeo e ativa o sininho da notificação para não perder os próximos vídeos, tá bom? Eu vou hoje fazer essa poda na primavera, vou amarrar ela lá no pergolado e no próximo vídeo, gente, eu vou continuar aí fazendo a ornamentação, tá bom? Então, desse espaço aí, não perca o próximo vídeo que vai estar muito legal, gente. Bora lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança E se inscreva no canal. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus E se inscreva no canal. 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 An aeroplane Shooting across the sky Can surely take your body To a new place for a while But some things stay No matter where you go Do you still love me Last day, please tell me Yes or no Dogma synonym Get away from me Yardstick ball and water Never did much to set me free I got a new cannon I met a wild companion I got a new cannon I found gold in the ash tray Honey on the knife blade I got a new cannon Brimstone bombshells When a good boy took his fire bills Living in a spooky time Scared as hell and trying to meal But now I got a new cannon But now I got a new cannon I met a wild companion I got a new cannon I found gold in the ash tray Honey on the knife blade I got a new cannon God, you know me better than I know myself God, you know me better than I know myself Oh, are you gonna give me that man's cleaner Oh, are you gonna give me that man's cleaner Oh, are you gonna fill up this whole container I got a new cannon I got a new cannon I met a wild companion I got a new cannon I found gold in the ash tray Honey on the knife blade I got a new cannon Gente, finalizando aqui os trabalhos Vocês viram que eu pudei, né? E os galhos que eu tirei de lá Eu cortei, ó Fiz estaquinhas Porque eu vou deixar na água aí Durante uns três dias E depois eu vou plantar esses galhinhos aí Pra ver se brota, tá bom? Então, gente Comenta aí o que vocês acharam Da minha primavera Eu acho que eu cortei demais, gente Mas falam aí pra mim Se vocês fariam dessa forma Se vocês fariam diferente, tá bom? Porque eu tenho outras primaveras aí Que eu também preciso fazer poda E dependendo do comentário de vocês aí Eu vou acolher as dicas Tá bom, gente? Curtem o vídeo pra fortalecer o canal, gente E até a próxima Tchau!